A Câmara Municipal abriu suas portas para a realização de uma homenagem aos atiradores do tiro de guerra. Isso é para valorizar os atiradores TG0421 e seus estrutores, correto? Porque eles também têm que ser reconhecidos, né? Aqueles atiradores que prezam pela hierarquia e a disciplina, né? É muito importante a valorização deles. A solenidade acontece por conta de uma resolução que institui a concessão do diploma de valor militar aos atiradores que se destacarem durante o curso de formação. Para homenagem aos atiradores, né? Todos os que foram contemplados, me parece que é o número de sete, também seus estrutores e o tiro de guerra 0421, do qual eu tenho um carinho muito grande com esse TG. Porque é um exemplo do estado de Minas Gerais do TG0421 de Poços de Caldas. Os critérios de avaliação são disciplina, dedicação cívica, colaboração ao grupo e patriotismo. E para a sorte do tiro de guerra, muitos mostraram que merecem a honra de receber o diploma. Na verdade, se pudesse, seriam muitos outros, né? Nós temos excelentes atiradores, muito mais do que sete, mas temos que selecionar sete para ser, então, homenageado aqui na Câmara. Este atirador foi um que se destacou em todos os quesitos e fala sobre o sentimento em receber a homenagem. Bom, o sentimento é de gratificação, né? Porque mostra que quando a gente se esforça em alguma coisa, uma hora a gente vai ser recompensado. Obrigada. Obrigada.